Foi divulgado o balanço da Operação Alferes, realizada na área de abrangência da 15ª Região da Polícia Militar em Teófilo Atônico. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos e mais de 15 armas foram tiradas de circulação. Essas armas estavam irregulares, né Dinane? Vai contar pra gente. Nico, a 15ª Região de Polícia Militar divulgou um balanço da Operação Alferes, que foi realizada em todo o estado de Minas Gerais entre os dias 9 e 10 de junho. Aqui na nossa região foram empenhados 522 policiais militares, 209 viaturas. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, seis foragidos da justiça foram recapturados, 16 armas apreendidas, um tablete de crack de aproximadamente um quilo foi apreendido, sete tabletes de maconha, 48 pinos e papelotes de cocaína, 400 gramas de cocaína, 63 buchas de maconha, 16 veículos foram removidos, 3 veículos foram recuperados. Esse é o balanço da Operação Alferes aqui na 15ª Região. Diramandis para o Balanço Geral. Obrigado, Diram!